Música Nós vamos ter um bate-papo bem informal aqui, não é um momento solene, embora nós tenhamos uma pauta importante, relevante para a sociedade, para a cidade e para todos nós. Temos um público reduzido, porém um público qualificado e seleto. E nós queremos inicialmente agradecer a presença de cada um de vocês, porque vocês estão demonstrando na prática o seu interesse em contribuir com essas questões que tanto nos interessam. Especialmente numa semana tão crítica pela qual nós estamos passando, em que alguns dos principais problemas da nossa cidade ficam ainda mais evidenciados em razão dessa tragédia ambiental que aconteceu, em função das chuvas intensas dos últimos dias. E nós percebemos que não apenas as casas que foram inundadas passam isoladamente, cada uma delas e cada uma das famílias atingidas diretamente passam por um problema, mas nós, através desse drama, percebemos que a cidade como um todo carece de uma série de investimentos, carece de um planejamento, carece de uma preocupação muito maior do que aquela que vem sendo dedicada para a cidade ao longo dos últimos anos, ao longo desses 50 anos que nós vamos celebrar agora. Nós precisamos mais para a cidade. Então, para iniciarmos esse nosso debate, eu gostaria de, em primeiro lugar, oferecer a palavra ao coordenador do movimento Construindo o Futuro e que está organizando esse debate, que mais adiante vai ser apresentado quando for também essa oportunidade de apresentar o seu painel. Douglas Martel. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem vindo hoje ao nosso evento. A presença de vocês é o verdadeiro significado desse evento. Quero, antes de fazer essa breve abertura, quero saudar o nosso mediador, jornalista, Werner Flup, nosso presidente da Cial, Maurício Cardoso, nosso presidente de cima, Rodinei Rosseto, o coordenador do projeto P. Mirim aqui em Alvorada, nosso amigo Sargento Eugênio. Então, 50 anos atrás, Alvorada deixou de ser um distrito de Viamão e passou a ser um município independente e assumiu as rédeas do seu destino. E a partir daí, como temos saído nesse desafio? As perguntas que esse movimento, o Movimento Construindo o Futuro, procura fazer, como nós estamos, o que está bem, o que está mal em Alvorada? O que nos impede de crescer? O que trava o nosso desenvolvimento? A Alvorada avançou, é verdade, em alguns pontos, mas, sem dúvida, a cidade poderia estar em um outro estágio nesses primeiros 50 anos. As cidades são questões como essas que nós procuramos debater aqui, nesse evento que nós estamos iniciando hoje, e nos próximos que virão para discutir educação, saúde, desenvolvimento, segurança. Então, a cidade, eu tenho dito que a cidade está completando 50 anos, não foi para o Divã. Eu acho que o Fórum propõe isso, que nós possamos ir para o Divã, que a gente possa refletir a respeito da cidade, refletir a respeito desses primeiros 50 anos e dos próximos 50 anos. Então, Alvorada, 50 anos, para onde queremos ir? Então, eu aguardo ansioso a palestra dos nossos debatedores hoje aqui, para podermos ver quais os caminhos que Alvorada pode tomar a partir desse primeiro, dos próximos 50 anos, na verdade. Então, faço a abertura desse evento, agradecendo mais uma vez a presença de todos, e muito obrigado. O Douglas Martelo de Souza Silveira, que é acadêmico de Direito, empresário, já atuou também aqui na administração pública, tendo sido coordenador na Secretaria de Meio Ambiente, diretor na Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Atuou também na área administrativa do Pedra Branca Futebol Clube, que é do Grupo Pedra Branca, e filiado ao Partido Democratas, foi presidente municipal da juventude, do Democratas, aqui em Alvorada, e secretário-geral da juventude do Democratas, do Rio Grande do Sul. E é também colunista do jornal A Folha e comunicador da Rádio Clube Americana. E como coordenador do movimento Construindo o Futuro, é também o organizador deste evento e dos próximos, que vão debater outros temas aí nos próximos meses. Então, também, Douglas Martelo, a tua visão sobre Alvorada 50 anos. Para onde queremos ir? Perfeito, perfeito. Bom, sempre bom falar, depois de ouvir o Sargento Eugênio, o presidente da CEL Maurício Cardoso, e o nosso presidente do CIMA, por certo, né? Bom, acho que cada um deles trouxeram as suas visões pessoais e também fizeram um contexto histórico, que eu achei muito bacana, sobre a nossa cidade, bem como a atuação de cada um nas suas áreas, nas suas entidades. Eu também tenho uma relação afetiva com a cidade, vocês demonstraram isso, e eu também tenho, vim morar em Alvorada com oito anos. Eu não lembro, não tenho memória antes, tenho pouca memória antes de vir para a Alvorada. E aqui eu morei em três lugares, né? Ali na Americana, na Anitta Garibaldi, e se posso fazer esse parênteses, vou fazer a respeito da Americana, lembro quando ia para a escola Coronel Zório pela manhã, e quando estava chovendo, não tinha um receio de chegar em casa meio-dia, sem saber se eu estaria com a água pelas canelas ou pela cintura, porque as enchentes são algo que quem mora naquela região sabe e convive há bastante tempo com as enchentes. Então, muitas vezes, eu tinha um receio também, quando chegasse em casa, de ver minha mãe botando os móveis para cima para nós não perdêssemos tudo. E além da água, o que acontece é que mistura lama, mistura esgoto, e aí tem uma questão de saúde pública aí também, né? Que eu até participei essa semana, o presidente Maurício estava lá da audiência pública e pouco se falou nisso. Até foi uma das indagações que eu fiz lá. Pouco se falou em saúde pública, aí a secretária acabou fazendo até a reflexão a respeito do que eu indaguei. mas essa preocupação da americana é uma coisa que eu ouço há bastante tempo, que é a construção do DIC. O Roseto falou, acho que o Maurício também falou um pouquinho a respeito do DIC. O dinheiro está reservado, nós estamos numa fase de estudo, mas, poxa, quanto tempo se ouve falar disso? Eu estou falando de 20 anos e as décadas estão passando e a cidade continua com aqueles velhos problemas. Se tem alguma coisa que é vitoriosa aqui em Alvorada, são os problemas que insistem em permanecer. Infelizmente, para a nossa cidade, essa é uma coisa que insiste em permanecer. Mas por quê? E aí essa questão que eu faço, por que os problemas seguem vitoriosos aqui em Alvorada? Eu acho que seguem vitoriosos porque quando os governos pegam o dinheiro, nossos impostos investem mal, e quando eu digo investem mal, nós podemos falar da questão política, aparelhando os cargos politicamente, com pessoas sem qualificação para ocupar os cargos, enchendo de CCs, gastam mal quando investem pouco na educação das nossas crianças, gastam mal quando não cuidam da saúde da nossa gente. Então, uma administração, uma cidade mal administrada, uma administração insuficiente, isso acaba tendo, a cidade acaba tendo indicadores ruins, pouco poder de consumo, e aí a cidade se torna um risco para empreender, o empreendedor tem medo de vir para cá, também pela falta de infraestrutura, por uma questão de segurança, que é um outro dado que a gente tem esse estigma de ser uma cidade violenta, sendo que temos muitos lugares tão ou mais violentos que aqui, mas Alvorada tem essa fama. Eu acho que uma das questões que eu vejo, que o político é preocupado com a opinião pública. O Maurício chegou a falar, quando um político vai lá, faz a jogada dele, dá a cesta básica, e depois quando é criticado, aí ele começa a se mexer. Então, eu entendo que os políticos não podem estar tão soltos como eles andam por aí. Acho que a sociedade tem que se organizar, não pode ser de maneira desordenada, nem separada, tem que estar organizadas associações de bairro, no sindicato, lá no Permimirim, na Acial, e nas outras associações que a cidade tem, nas organizações religiosas também, acho que é fundamental a cidade estar organizada nesse sentido, de maneira articulada e não isoladamente. Bom, em relação ao governo, acho que foi falado bastante em gestão aqui, eu também quero falar um pouquinho disso, uma gestão eficiente tem objetivos claros e foco no resultado. A nossa cidade, os nossos gestores, muitas vezes, não estão preocupados em apresentar resultados, a não ser o resultado político, para aqueles que governam junto com eles, e aí posso falar disso, nós temos aqui mais de 500 CCs na prefeitura, cargos políticos, e volto a dizer, muitos deles sem a qualificação necessária para estar ocupando esses cargos. Isso é só um ponto, porque se nós formos olhar para o ponto de vista financeiro, pelo impacto financeiro que isso gera, é absurdo. Então, quer dizer, óbvio que vai faltar dinheiro para investir em educação, para investir em desenvolvimento, para investir, até mesmo na segurança, como o Sr. Argento Eugênio falou, das câmeras de monitoramento, que é uma questão até preventiva, que o cidadão, o meliante, vai estar olhando a câmera ali, vai pensar duas vezes antes de agir, de cometer o crime. Mas esse absurdo, desse aparelhamento político, não é exclusividade dessa gestão. Isso se repete, alvorada, governo, após governo, passa governos, mas a repetição dessas administrações ineficientes, entrega, enfim, resultados de baixa qualidade, para a nossa sociedade. Bom, então eu acho que nós temos que ser intolerantes ao mau uso do dinheiro público, por falta de planejamento, seja por incompetências, também por corrupção. Por exemplo, agora eu vou trazer um exemplo. A prefeitura, e aí, só para abrir um parênteses rápido, a parte, falando um pouco desse, a prefeitura comprou ar-condicionados para algumas escolas, aqui na cidade que eu pude presenciar, que é, do ponto de vista, uma coisa muito legal, uma coisa louvável, então os alunos teriam um ar-condicionado dentro das salas, porém não fez a reforma elétrica na escola. O que aconteceu? Não vai dar para usar o ar-condicionado. O que vai acontecer? Provavelmente esses aparelhos estraguem e a gente não, e a escola não utilizou o ar-condicionado. Ou seja, o dinheiro foi gasto e a prefeitura e os alunos não vão ter o benefício de ter o ar-condicionado dentro das salas. Isso é gestão. Isso é gestão. Sem falar em outros casos que acontece aqui que é chover dentro das salas de aula. E acontece. E acontece mais de uma escola isso. Bom, eu poderia estar falando aqui dos indicadores, nós somos o penúltimo em investimento em educação, o último investimento em saúde, mas eu acho que a ideia do nosso fórum aqui também não é esse. A ideia é propor uma alvorada dos 50 anos, para onde queremos ir. Por isso o nome do fórum. Para a alvorada dos 50 anos, para onde queremos ir. Então, eu me atrevo aqui dizer que o caminho para a alvorada passa pelas nossas mãos. Pela mão da sociedade, pela mão da sociedade organizada. Também pelo poder público, também pelo CIMA, também pela CELTA, também pelo PM Mirim e a Brigada Militar. Eu disse antes que a alvorada precisava de uma mudança de atitude por parte dos governos, também por parte da comunidade. E aqui, nós temos a nossa parcela de Ocupa como sociedade. Temos que fazer parte cobrando o desempenho do poder público. E essa é a questão. Quando os políticos, e eu disse isso já, são deixados, os políticos são deixados para agir sem cobrança, eles primeiro pensam neles, para depois, se der, pensar na população. Então, essa cobrança, nós temos que ter uma sociedade mais atenta, cobrando os resultados do poder público. e para podermos realmente ter serviços de qualidade, melhora na saúde pública, na segurança, na infraestrutura, que foi falado aqui, e para a cidade, e também na falta de perspectiva de crescimento. Acho que o nosso PIB provém prioritariamente do setor de serviço, como foi já falado aqui. É uma constatação ruim, porque a cidade não produz. então, a Alvorada, acho que aí é um caminho para o crescimento. Quando nós tivermos uma indústria mais forte, que possa gerar algo, um dinheiro, que a gente possa vender, um produto que a gente possa vender para outros municípios, a Alvorada pode melhorar o seu PIB, e aí, a partir, com o dinheiro arrecadado dos impostos, investir mais na saúde, mais na educação, mais no seu desenvolvimento. Bom, outra coisa que é importante, nós precisamos tornar a Alvorada mais interessante para os investidores. Como se faz isso? A sociedade organizada de novo, e o poder público buscando isso. Buscando isso de que forma? Melhorando a nossa infraestrutura, melhorando os nossos índices, nossos indicadores, e também vontade política para fazer isso. Mas, então, aí eu deixo mais uma reflexão nós devemos... Tudo está perdido, só falei coisa ruim, eu acho aqui. A gente deve sair daqui hoje para nossas casas, pegar nossas coisas, fazer nossas más e ir embora com a Alvorada. Eu acho que não, muito pelo contrário. Nós temos que... não podemos nos contentar em sermos o patinho feio da região metropolitana. Eu acho que a Alvorada tem um povo trabalhador e terá uma força ainda maior quando a sociedade se organizar, de fato, para passarmos a cobrar resultados concretos dos governos. Nenhum político se atreve a desprezar a força da sociedade mobilizada e organizada. Temos no nosso DNA uma força de superação de nunca desistir. Eu acredito no futuro de Alvorada, por isso do movimento Construindo o Futuro. Esses eventos nós vamos fazer mesamentos, como eu já falei anteriormente, e tenho certeza que podemos unir forças para promover a mudança. Bom, acho que exemplos de políticas públicas de sucesso podem ser replicados aqui na saúde, na educação, na segurança, no desenvolvimento e para construirmos um futuro, os próximos 50 anos sejam melhores que esses primeiros. Acho que o caminho já foi dado, indicado por muitos de vocês e eu também me permito fazer isso. é a sociedade organizada, mobilizada, com poder público eficiente, com gestão e planejando. Então, assim eu encerro. Muito obrigado. Obrigado também, Douglas Martelo. E eu já aproveito para deixar uma pergunta para ti, que foi encaminhada pela Michele de Assis Menezes da Silva. Não era exatamente o foco do nosso encontro de hoje, mas de alguma forma eu acho que pode ser contemplada porque tudo que nós conversamos aqui acaba sempre escorregando também na seara da política, porque afinal de contas tudo passa pela administração pública a qual é diretamente relacionada com a questão política. E aí, os vereadores, aos quais nós, pena que não temos nenhum presente, mas nós temos que de qualquer forma agradecer a eles por terem cedido esse espaço para a realização desse evento, os vereadores foram mencionados aqui algumas vezes em algumas das falas e a pergunta da Michele vai nesse sentido. Não sei se o Douglas vai poder responder porque ele não é um vereador, mas é conhecedor do ambiente político. E a pergunta da Michele é bem provocativa. Por que os vereadores que nos representam votam em aumento de ITU, entre outros impostos e tributos, como aconteceu naquela sessão extraordinária mencionada pelo Rosseto antes, quando, inclusive, muitos deles, desses vereadores vieram de bairros humildes, ou seja, eles vêm de uma realidade, conhecem esses ambientes mais carentes da nossa cidade e eles próprios acabam autorizando esses aumentos de impostos, entre outras coisas, que acabam impactando com mais intensidade justamente nessas comunidades carentes. Qual é a lógica política por trás dessas iniciativas dos nossos vereadores? Bom, acho que ficou uma muito boa pergunta e eu acho que muito pela mentalidade dos políticos de pensarem que aqui eles estão isolados da sociedade e pensarem que o que eles fazem aqui não chega lá na ponta. O IPTU foi um caso que foi um verdadeiro tiro nos pés. Eles votaram pensando que a sociedade estava comemorando o carnaval no Natal e já preparando o Ano Novo e a sociedade se mobilizou e o IPTU foi parar na justiça. E eu digo para responder efetivamente a pergunta muito pela questão política. O prefeito mandou o projeto à Câmara com a maioria dos vereadores da base do governo com seus apadrinhados políticos dentro da administração o que acontece? Tem que aprovar o projeto. O prefeito certamente pediu aos vereadores que fizessem a aprovação desse projeto. Então, infelizmente, a Câmara cometeu esse absurdo do ponto de vista financeiro para a nossa população porque nós estamos pagando a conta de um governo que não planejou que não fez a gestão adequada. Então, eu lamento isso. Lamento que os vereadores tenham tomado essa postura mas, sem dúvida, foi uma questão política a pedido do governo para que fossem aprovados projetos de aumento que chegou ao caso de mais de 100% do IPTU. Nós temos aqui mais duas perguntas que eu vou... Não, na verdade, mais uma. Nós temos três perguntas mas que eu vou sugerir que elas sejam lidas novamente nos próximos encontros porque elas dizem respeito a temas que serão abordadas nos próximos encontros. O Enor pergunta sobre turismo e cultura onde e como podemos colocar pontos de turismo e cultura nos bairros em Alvorada. Acho muito pertinente essa questão mas isso certamente vai estar sendo abordado no próximo encontro. E, da mesma forma, uma questão sobre educação encaminhada pelo Juliano Barreto Almeida. Professores de escolas públicas nas matérias de ciências, biologia, pautar assuntos sustentáveis com dinâmicas para uma cidade mais sustentável e plantar essa educação do primário à quinta série. As crianças assim não teriam uma visão melhor já que as crianças serão o nosso futuro nos próximos 50 anos. Aulas musicais também para os mesmos. Isso desenvolve a capacitação de desenvolvimento no cérebro e ajuda a criança a se concentrar em todas as matérias. Muito pertinente essa colocação do Juliano e, certamente, já vai ficar aqui reservada para o próximo encontro que vai tratar justamente sobre questões relacionadas à educação. Onde pessoas dessa área estarão aqui debatendo esse tema e enxergando o desenvolvimento de Alvorada a partir da ótica da educação. E a Michelle de Assis Menezes também encaminha aqui uma segunda pergunta que, em parte, já foi respondida pelo Sargento Eugênio o que podemos esperar em relação à segurança, mas ela pergunta também o que podemos esperar da SOU e o que podemos esperar para o futuro de Alvorada em relação à saúde, que também é um tema que será abordado no segundo encontro Próxima Educação. O seguinte é sobre saúde, então já fica reservada essa questão para lá. É o idealizador e organizador desse evento, o Douglas Martel. Bom, mais uma vez agradecer ao Werner pela mediação, ao presidente Rosseto, ao presidente Maurício, ao Sargento Eugênio e à nossa comunidade que está aqui presente que veio aqui para debater a Alvorada, né? Debater a Alvorada dos próximos 50 anos. Eu acho que vocês são o verdadeiro motivo desse evento estar acontecendo, porque quem está pensando a cidade, muita gente fica pensando na cidade, não está aqui, mas vocês certamente estão pensando na cidade do futuro, uma cidade muito melhor para se viver, uma cidade muito melhor para estar com as suas famílias, para empreender, para investir e sem dúvida vocês, me honro muito a presença de vocês e saio dessa noite que satisfeito, porque acho que conseguimos fazer uma discussão de alto nível, uma discussão que pensou a cidade e uma discussão que eleva o nível da cidade dentro da discussão. Então, muito obrigado, mais uma vez, pela presença, faremos outros e certamente serão avisados e convidados a se fazer presente. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, dessa forma, então, nós nos encaminhamos para o encerramento. Antes, eu só vou ler uma mensagem encaminhada aqui pela presidente do Democratas, Margareth Martello. Parabéns pelo movimento e a sugestão é de levar estes debates para os bairros, para a comunidade. Muitas pessoas não gostam de vir até a Câmara de Vereadoras. É uma constatação verdadeira e é uma lástima. Seria interessante se mais pessoas estivessem sempre presentes aqui, não só para as sessões da Câmara de Vereadores, mas para os demais eventos que acontecem. Então, fica a sugestão da Margareth de levar esse tipo de discussão lá, direto, para as comunidades. E, parabéns de novo aos palestrantes pela sua excelente qualidade. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, a todos os panelistas aqui, o Sargento Eugênio, o Maurício Rosseto e em especial o Douglas, que organizou e delizou esse evento. E esperamos contar com a presença de todos vocês nos próximos encontros que vão debater educação, no mês que vem, saúde, depois desenvolvimento no seguinte. Convidem também seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam se integrar nessas discussões e juntos nós ajudarmos a pensar e a construir a alvorada dos próximos 50 anos e nós mesmos definirmos para onde queremos ir. Muito obrigado, boa noite. Aplausos 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 Aplausos